Muito bem-vindos, amigos, ao nosso vídeo semanal de Oi BR3. Fique até o final desse vídeo, tem notícias muito boas, diria, pra vocês. Quero compartilhar esta notícia e, na sequência, é claro, a atualização semanal de nossa análise técnica e gráfica das ações Oi BR3 de Oi SA. O que seria essa notícia, hein? De primeira mão, vamos compartilhar com vocês, então, no mercado norte-americano, no dia de hoje, as ADR de Oi SA, de código Oi BRC, aliás, nós fizemos essa análise no dia de ontem, valorizaram 5,8%, então, isso pode significar que, na segunda-feira, o foguete decole, hein, meus amigos? Não temos conhecimento do futuro na Bolsa de Valores, em nenhuma parte do mundo, mais, uma notícia pra fechar bem a semana foi, de fato, a valorização de 5,8% de Oi BRC na Nise, na Bolsa de Nova Iorque, hein? Por aqui, Oi BR3, no dia de ontem, fechou a R$1,53, desvalorização na semana de 4,4%, mas também tem uma outra notícia que vamos compartilhar, que foi uma revisão dos dados financeiros sobre o primeiro trio, o primeiro quárter de Oi SA, que foram compartilhados pela empresa com alguns equívocos de contabilidade, e os resultados, na verdade, foram um pouco melhor do que os que foram transmitidos quando do fechamento do primeiro tri de 2021. Fique até o final, então, vai ter análise técnica na segunda parte do vídeo, e é claro que quando se fala em análise técnica, se fala em estratégia, e quando se fala em estratégia, se fala no curso de análise técnica do Canal Milhão. Então, fiquem espertos, galera, será no dia 20, 21 e 22 de julho, entrem em contato conosco pelo WhatsApp do Canal Milhão, que está abaixo do seu vídeo, e está no banner do final do vídeo também, e venha aprender um pouco mais sobre análise gráfica, análise técnica, psicologia de mercado, psicologia das massas, algo que você tem que saber e tem que aplicar para faturar na Bolsa de Valores, na renda variável. Bora para o vídeo, então, muita informação nesse vídeo, hein, amigos? E, meus amigos, não, vamos começar com a notícia melhor, que foi o fechamento das ADR-OIBRC na Bolsa de Valores de Nova Iorque, que funcionou no dia de hoje, não é? Valorização de 5,8%, as ADR de OISA de código OIBRC fecharam o pregão de hoje a 1 dólar e 46 centos, vejam só, 5,8%, sensacional, então, começando esse vídeo com o pé direito e finalizando a semana com o pé direito também, OIBRC. Bom, amigos, tem uma outra notícia boa também, peguei no portal Eu Quero Investir, que saiu anteontem, no dia 7 do 7, Oi, OIBR3, OIBR4, OIBRC, retifica balanço do primeiro TRI de 21, prejuízo caiu de 3,5 bi para 3,04 bi, é claro que nos interessa essa notícia, a OI, SA, OIBR3, OIBR4, OIBRC, retificou na última quarta-feira suas informações referentes ao primeiro TRI de 21, o prejuízo primeiramente informado em 13 de maio foi de 3,5 bi de reais e agora caiu para 3,04 bi de reais, é claro que muda e muda muito, né? É meio bi de diferença entre um balanço e outro? Muita calma nessa hora, hein? Segundo a empresa, a reapresentação decorreu da necessidade de correção das despesas e custos com depreciação dos ativos não circulantes que pertencem ao grupo de ativos classificados como ativos mantidos para venda que não foram cessadas durante esse período e deverão permanecer assim até a conclusão das operações para atender a norma contábil. Vale lembrar que a OI, SA, é uma empresa ainda em processo de recuperação judicial. Quem tiver interesse, eu vou deixar o link dessa notícia para que vocês leiam a notícia na sua íntegra porque tem muitos dados financeiros aqui sobre o balanço de OI, SA, mas a notícia é muito boa, não é? Então, a segunda notícia boa E agora a gente vai para a análise técnica de OI BR3 Poucas novidades, viu, galera? Aqui eu não vou investir muito o nosso tempo, não. Bom, como vocês sabem, bandas de Bollinger estão praticamente lateralizadas, nós postamos as bandas no lugar do MACD na semana passada, não foi? E a gente está aguardando a abertura dessas bandas. Será que vai ocorrer na segunda-feira em função da ótima notícia de fechamento de hoje das ADR de OI, SA, no mercado norte-americano? Pode ser que sim, por que não, não é? Vejam só que OI BR3 está sendo negociada num range lateralizado. É este canal lateralizado, este retângulo de cor azul que havíamos desenhado, que vai entre 1,51 e 1,65, que representa uma amplitude de 9,3%, podendo ser operado aí dentro, com stop loss bem definidinho, em 1,49, ou mesmo aguardar o rompimento dessas máximas aqui, aliás, da máxima de 1,65, para entrar comprado na ação OI BR3. Também seria, de fato, muito interessante esta observação. Bom, lá para cima, se replicado, o retângulo é 1,79, 1,79 o alvo técnico, e se vier para baixo, afinal de contas, não conhecemos o futuro da Bolsa de Valores, tentamos decifrá-la pela psicologia de mercado, pela psicologia das massas e pela estatística, aliás, é isso que nós explicamos no curso de análise técnica do canal, aí poderá cair para 1,37, linha pontilhada de cor vermelha. Vamos ver o que acontece, hein? O viés aqui, terciário aqui, é de baixa, mas, sexta-feira, o dia de hoje, guardou uma grata surpresa no feriado de B3, o ISA voando na Bolsa de Valores de Nova Iorque. Muito bem, então. Iniciando, então, a nossa análise técnica dos indicadores, vejam só que o OBV vem para baixo, tá? Então, vem congruente com a movimentação dos quatro pregões dessa semana, de segunda até quinta-feira. E a IFR também aponta para baixo, por enquanto, tá neutro, não tem sinal de entrada, nem sinal de saída, lembrando que o IFR dá sinais mais para swing trades médios, aqueles que duram meses, hein? Ele mandou o seu sinal de entrada, na verdade, no dia 18 do 5, tem muita gente posicionada no swing trade mais longo, então, em OIBR3, pelo indicador IFR, hein? Como rolou essa história de valorização de OIBRC no dia de hoje? Esses indicadores não estão pegando nenhuma informação do pregão norte-americano do dia de hoje, por isso, tudo pode mudar a partir de segunda-feira nessas respostas negativas aqui em função dos preços, né? da queda que houve em OIBR3 de segunda até quinta-feira, entre segunda e quinta-feira. Muita calma nessa hora, então, vamos cumprir o protocolo aqui no Canal Milhão, analisando agora o momento e o estocástico, não é? Porque MACD não estamos avaliando em função da lateralização de cotação de preço de OIBR3 entre R$1,51 e R$1,65. Vamos que vamos então, amigos, momentum de 10 períodos, é claro que mandou seu sinal de saída em função dos quatro pregões negativos, né? Então, ele veio para baixo da linha do zero, tem que esperar um novo sinal de entrada por ele, né? Que pode acontecer na segunda-feira, por que não, né? E o estocástico mandou seu sinal de entrada no dia 5 de julho, em que foi no pregão de segunda-feira e o papel veio para baixo buscar aqui a mínima de R$1,51 aos arredores do suporte do retângulo de cor azul que nós desenhamos na tela. Então, tem indicador que já mandou sinal de entrada, tem indicador que pode ser que mande sinal de entrada a partir de segunda-feira, tem bandas de bollinger fechadinha que se abrir pode ser um sinal de entrada acima de R$1,65, ok? Então, tem muita água para passar embaixo dessa ponte a partir de segunda, vamos ficar espertos, hein? Porque o ritmo da música mudou lá em Nova York com relação à visibilidade dos investidores frente a Oi SAOIBRC. Valeu, meus amigos, um abraço a vocês então, se ficaram até agora e não são inscritos no canal, inscrevam-se, ativem o sininho de notificações, compartilhem as boas notícias nas suas redes, ok? Abraço, um ótimo final de semana e uma ótima semana seguinte, porque, de repente, pode ser que a semana que vem seja uma semana bem feliz em Oi SA. E olha que está chegando um monte de notícia boa, hein, galera? Pode ser que mesmo pelo curto prazo ou médio prazo, Oi e suas ações de fato valorizem. Tchau! 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 Tchau!